Um a menos Um a menos Oh, peguei um Ah, foi atingido Legal Um morto Ninguém se recupera dessa Peguei você Um morto Um morto Kkkk ever Alva, que ingido Passa pra pattutos Atenção! Matei um! Querida! Não! Atenção! Peguei um! Ele morreu! Carabundo! Uma frente! Foi atingida! Atenção! 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 Que a gente recupera dessa! Já tem um! Estamos quase! Continuem assim! Não vão aguentar por muito tempo! Não vão aguentar! Não vão aguentar! Não vão aguentar! Já tem um! Vá! Estou ferida! Eu, cuido disso. Olha, vagaluz! Vagabundo, não! Um vagabundo a menos. Legal! É o outro, o grupo dele. Um a menos. Um a menos. Vagabundo, não! Atenção! Fui atingida! Cargador! Morreu. Cargador, atenção! Corgador, atenção! Não! Um vagabundo a mais! Vagabundo! Não se mata o cego, porra! Ele morreu! Vem aqui! Menos um pra se preocupar! Um vagabundo a menos! Matei um! Um pesquisador a menos! Vamos defumar eles! Tô cego, porra! Um amendo! Ninguém se recupera dessa! Ele morreu! Um vagabundo a menos! Um vagabundo a menos! Um vagabundo a menos! Um vagabundo a menos! Vou catar! Um vagabundo a menos! Deve ser o problema! Batei um! Batei um! Guarda Mundo! Atenção! Água! Atenção! Atenção! Aguanta! Atenção! 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 Não vai ser o que você vai fazer. Não vai ser o que você vai fazer. Cuidado! Rifle! Agora, acertar! Agora, acertar! Agora, acertar! Abre ele! Abre ele! Abre ele! Peguei um! Vagalume! Agra! Agra! Peguei um! Quem é? Não está te dando uma fumaça! Vagalia! Cuidado! Vem com o marido! Tá abrindo! Ok, agora é só mandar pro cemitério. Avisa o comando.